O incêndio aconteceu justamente no horário de pico. Devido ao incêndio, o trânsito aqui na Avenida Norte Sul acabou tendo que ser desviado e houve um congestionamento. Aqui nós percebemos a situação em que ficou o veículo, olha só, completamente destruído pelas chamas. A Kombi ali teve tanto a parte de trás quanto a parte da frente destruídas. Aqui os bombeiros chegaram rápido e conseguiram conter as chamas, mas infelizmente aqui a princípio houve perda total. A Kombi já estava mais da metade tomada pelo fogo e até a chegada da outra viatura com suporte de água para poder combater o incêndio, nós não tínhamos muito o que fazer. Haja vista o extintor de incêndio para princípio de incêndio, nós não tínhamos no momento, o que nós tínhamos no momento disponível era justamente o extintor. Olha só, o bombeiro joga um pouco de água ali, onde seria um possível foco de incêndio para evitar que haja uma regnição das chamas e que o fogo recomece. Segundo o relato do proprietário, houve-se um barulho, um estampido, uma pequena explosão, ele parou para verificar o que poderia ter sido e logo em seguida já surgiu a fumaça e o fogo. Tinha acabado de abastecer. Exato, segundo ele tinha completado o tanque e logo em seguida houve esse princípio de incêndio que culminou para o incêndio, amplificando quase que totalmente o veículo.